Há tempo você não me liga, nem pra me dizer, como vai você? Bem uma carta não manda, parece querer me evitar Da última vez que nós dois conversamos Você falou pra mim, que não podia se apaixonar O seu coração tinha dono, mas você se envolveu Eu pergunto a você, como vai ficar o meu? Chega de sofrer, chega de chorar, com certeza que sozinho eu não vou ficar Chega de sofrer, chega de chorar, vou achar um novo amor pra gente se amar Chega de sofrer, chega de chorar, com certeza que sozinho eu não vou ficar Chega de sofrer, vou achar um novo amor pra gente se amar Que honra! Petinho de bola, cacho pra baixo! Que belo, que lindo! Cachinal! Respeita a minha história! Uh!